Opa, tudo bem? Vamos lá. No vídeo de hoje de curiosidades aqui, né, de truques da computação, a gente vai ver uma ferramenta de linha de comando aqui. Então, tudo apt install. Acho até que eu já tenho instalado, né? apt install ttyhack. Eu já tenho instalado. Bom, o que que faz esse cara? Você chama aqui ttyhack e ele vai abrir uma nova sessão para você aí do shell que você estiver usando, né? E aí você faz coisas tipo usar o seu shell. Desse jeito aí, beleza? Quando você dá um ctrl D, ele vai sair daquela sessão de shell e isso vai gerar um arquivo aqui, esse arquivo ttyrecord, né? E você pode mandar um ttyplay nesse arquivo. E veja o que vai acontecer agora. Ele abriu uma nova sessão de shell, né? Eu não estou com as mãos no teclado e ele tá digitando, repetindo os meus comandos, tá? Executando. Não tá executando novamente, tá? Os comandos não estão sendo executados. Ele tá só replicando na tela a saída dos comandos. Eu vou abrir aquele arquivo lá para você entender depois. Agora, o formato dele não seja dos mais legíveis, mas vai dar para entender. Ok? Bom, saiu, terminou. Vou abrir o ttyrecord aqui para você ver aqui. Então, olha só, tá vendo aqui? São códigos de escape ANSI, tá vendo? Tá? Para me mandar um prompt aqui e tal. E vai ser bem difícil de ler desse jeito aqui, né? Tá? Bom, mas tá aqui, ó. Ele me mandou o meu prompt, Rodofix, em Elcio Desktop Testes, né? Executa os meus comandos. Então, aqui eu mandei um fortune. Esse monte de caractere especial no meio aqui é porque ele gravou o momento em que eu fui para frente, fui para trás, dei tab e etc. Tem marcas de tempo e caracteres de escape ANSI aqui no meio desse texto. Por isso ele não é um texto, ele é um arquivo binário no final, tá? Mas o meu texto tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui é a saída do fortune, tá vendo? A citação do Mark Twain aqui, tá? Então, ele realmente gravou tudo que eu digitei e qual foi a saída de cada comando. Então, quando eu executar... Digamos que eu executei um comando que é destrutivo, né? Apaguei diretórios e tal. Se eu mandar só dar play de novo no ttyrecord, isso aqui não tá executando um script, tá? Não tá chamando um shell script, não vai executar de novo os comandos. Vai só mostrar na tela o que aconteceu e qual foi a saída. É um jeito de gravar uma saída de terminal aí pra você. Eu acho bem útil, bem interessante. Eu tive algumas vezes que esse cara me ajudou, beleza? É isso aí. Esse é o truque de hoje. Tá curtindo? Clica no curtiu aí pra gente saber que você tá curtindo, beleza? Valeu.